A CIDADE NO BRASIL 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 O que você me ama, Jesus? O que você me ama, Jesus? Eu nunca sei. O que você me ama, Jesus? O que você me ama, Jesus? Porque de você eu tenho vida. Porque de você eu estou livre. Porque de você eu estou morto. Porque de você eu estou morto. Por que você me ama, Jesus? O que você me ama, Jesus? O que você me ama, Jesus? Eu nunca sei. O que você me ama, Jesus? O que você me ama, Jesus? Eu nunca sei. Oh, 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 oh... Make a place where I taviz Oh, 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 oh... My book of Sophie Oh Oh